Soltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy em As Formigas Gigantes Olha Dino Boy, fogo, montanha, bravo. Mas que bravo, Huggy. A mim parece que o vulcão está querendo explodir tudo. Puxa, você não tem culpa de estar sentindo medo, Bronte. Estou começando a pensar que esse atalho não foi uma boa ideia. Oh, sim. Perigo. Corre Dino Boy. Depressa. Dê uma sábado, Bronte. E não levanta a cabeça. Ei, cuidado, Bronte. Vai. Eu estou ganhando, Bronte. Mas eu não vou aguentar por muito tempo. Escute aqui. Traga. Olho de pressa. Olho de pressa. Lu, Lu, Lu. Puxa, meus dedos estão adormecendo. Se menos Huggy chegasse aqui logo. Ei, se puder alcançar aquele avisto. Peguei. Mas que sorte. Ainda bem que essa teme estava aqui. Mas que... Que aranha grande. Que aranha. Que aranha. Desculpe se eu... Se eu não fico para bater um passo. Eu vou embora daqui. Eu lamento. Mas vai ter que alcançar esse prato para jantar. Eu jamais gostei de aranhas. Especialmente as grandes. Agora se eu puder encontrar uma saída desse pesadelo... Mas que espécie de lugar é este? Todo mundo é tamanho família por aqui. Olha também dessa borboleta. Olha também dessa borboleta. Lagarta gigante. Borboleta gigante. E está atacando. E está atacando. Puxa. Puxa. Até parece que eu bati em um tanque de gorra. Eu acho que é o fim. O que é o fim? Uau. Alguma coisa assustou esse monstro voador. Mas o que pode ser pior que uma nivela que come gente? Sim. Escutem só. Seja lá o que for. Vem vindo para cá. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida vermelha. Sim, senhor. Eu vou esconder. Estou sal. Se ao menos elas não me virem. Oh, oh. Lá vem em cima me investigar. Eu acho que ela já me apanhou com suas antenas. Deixa eu ir para as companheiras. Eu preciso dar o fora daqui. Eu espero que elas não vão querer subir. Essa mão, leva um ano atrás de mim. Eu preciso te dar na plataforma. Dino boy, em apuro. Preciso sair daqui. Vamos, suma, vamos, vamos, suma. Vou ajudar. Pronto, segura a corda. Oh, nada disso. Deixa, seu monstro, deixa. Deixa, deixa, seu monstro. Puxa, eu precisava de um suicida. E bastante. Caramba, a perigua é demais. O Gui vai ajudar. Ah, solta-me, solta-me. E no boy, está bem. Puxa, ajude-me aqui, rápido. E no boy, luta por miga. Eu sei, mas elas são muitas. Eu sei, mas elas são muitas. E não são muitas. Eu sei, mas eu sei. Eeeh! LOOP LOOP LOOP